O povo tem sido doce, sabe, bonita Gente, melhora e o que vira a página Do céu, o primeiro, o cinto e o terceiro Foram todas as cabeças que não sei contar Espararam os negros pelo mundo inteiro Para, para, para de nos enganar Para, para, para se nos enganar Pelorinho, pelorô Pelor, pelor, pelorinho Pelorinho, pelorô Pelor, pelor, pelorinho Sofrimento sempre Vai rolo do silêncio Pra lutar Com o seu canto Com o seu canto Esses canto precisam acabar Mostre a salva, pois Parece preciso A mentira vai ter que morrer Vem me dar com o biquê Sua esperança Qualquer dia vai acontecer por quê? Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Melorinho, pelor Pelor, pelor, pelorinho Melorinho, pelor Pelor, pelor, pelorinho O povo trascido sem exáplicar Fez o perorio virar praxinar Desalhe o primeiro, o cinco e o terceiro Volto a tantas cabeças, pelo jeito não Ah, ah, ah Tching-tching-tching-tchibidibi-tchubi Ah, tching-tching-tching-tchibidibi-tchubi Ah, ah, ah Pelorio, peloo Pelorio, peloo Pelorio, peloo Pelorio, peloo Pelorio, peloo Pelorio, peloo Pelorinho, 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 Pelorinho Pelorinho, Pelor, Pelorinho